Nas últimas semanas, as escolas estão sendo alvos de diversos ataques. Todo o país se encontra com muito medo do que pode vir a acontecer. Enquanto gravo esse vídeo para vocês, outro episódio acabou de ocorrer. Ao mesmo tempo, professores de escolas públicas de São Paulo relatam assédios que sofrem de diretores. Contam o quanto são ameaçados e desrespeitados no ambiente de trabalho. E não tem como não nos perguntarmos se um acontecimento pode ter a ver com o outro. O que será que há para tantos ataques? O que está passando com nossos adolescentes? E o desrespeito com os professores, pelos diretores, pode também ser um passo para esses eventos? Assédio e ataques nas escolas precisam ser debatidos hoje para entendermos o que podemos fazer para que tudo melhore e até ver se tem algo a ver conosco. Acaba que eu, como especialista, vou analisando cada detalhe e vejo que nós pais podemos ajudar muito nesse combate. Olá, gente! Eu sou a Sabrina Donati, formada em Direito e especialista em Direito da Mulher. Aproveita, se ainda não é inscrito, te inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha. Hoje, esse é um assunto que todo mundo precisa de mais informações. Assédio de professores e ataques nas escolas. São assuntos que se encontraram na última semana. Os ataques acabaram sendo os mais comentados, mas quando vi a denúncia de diversos professores de São Paulo contra diretores relatando assédios que sofrem, isso me soou um grande alerta e a necessidade de conversarmos sobre esses assuntos que acabam se conectando. No G1 estão relatos de alguns professores sobre o que sofrem com diretores de escolas públicas. Eles dizem ter dificuldade de ir em consultas médicas, mesmo com o atestado, diretores falam que colocarão como falta, e isso acabará refletindo no salário recebido. Dificuldade de apoio em adaptação, um atraso de poucos minutos faz com que professores não possam entrar na escola. Violência psicológica, falta de diálogo. Diversas professoras contam que procuram ajuda psicológica. Uma chegou a relatar que enfrenta um quadro de paralisia facial em decorrência dos assédios sofridos. E junto com isso, diversos ataques em escolas do país e cada pessoa tentando achar um único culpado para o que está acontecendo. Mas, já falo logo pra vocês, não existe um único culpado, são vários. Mas problemas dentro da escola podem servir de alerta. Na semana passada, eu relatei nas minhas redes sociais que a minha filha sofreu bullying. Foram diversos meninos que a atacaram por ser menina. Pra mim foi um choque duplo, por ela sofrer bullying, algo que tinha acontecido uma única vez e vinha de apenas uma menina que tinha problemas de relacionamento. Mas agora eram de quase todos os meninos da turma e o motivo que vimos ela ser menina. Tinha ali algo que eu trabalho diariamente, o preconceito por ser mulher. Ela era retirada de brincadeiras, colocada como fraca por ser menina e eles não admitiam perder pra ela em algum esporte. E o que tem a ver com o que estamos conversando? A escola e os pais. A escola com grande dificuldade de acolhimento de alunos novos e de conversas sobre assuntos importantes, como igualdade de gênero. E os pais omistos, que não iam a reuniões escolares e não participavam da vida dos filhos ali. Com essa combinação, com toda certeza, casos de bullying e preconceito serão muito mais comuns. Faz um tempo que professores reclamam em como os pais dos alunos não se interessam pela vida escolar dos filhos. Ou passam a responsabilidade de educação pra escola. Ou ainda pior, tiram qualquer autoridade dos professores. Em algumas escolas dizem que estão pagando, então o professor precisa fazer o que querem. Ou apenas pais que tentam encobrir as atitudes dos filhos. Negam o que fazem ou colocam como culpados os outros. Tudo isso, já se percebia, um aumento de casos de violência nas escolas ou professores, com receio de tomar qualquer atitude. Mas quando recebemos relatos de professores que sofrem assédio por parte de diretores, a situação fica ainda mais delicada, pois essa pressão e cobrança descabida acaba sendo percebida pelos alunos. O aumento de atitudes violentas acaba crescendo. Nos últimos anos, houve um aumento enorme em discursos de ódio. Principalmente em redes sociais. E é exatamente o local que crianças e adolescentes mais se encontram. Lá, eles se sentem mais livres pra falar o que querem. Encontram novos grupos com o mesmo pensamento. E acabam por refletir na escola. Quando eu retratei o caso da minha filha, eu recebi diversos relatos de mães que seus filhos também sofreram com ataques de bullying e a maioria conta que as escolas não faziam nada. As ações se repetiam até que a permanência da criança ficava insustentável e precisavam retirá-las da escola. Com quem praticava o bullying, pouca coisa ou nada acontecia. E assim, eles se fortalecem e intensificam suas ações com outros alunos e até continuam a violentar os alunos que já saíram do seu convívio na escola. Agora, através das redes sociais. O cyberbullying. E claro, professores também são atingidos. Ao conversar com os pais, poucos foram atrás dos seus direitos e dos seus filhos. Mas já existe lei. A Lei nº 13.175, de 2015, que classifica o que é bullying e cyberbullying, trata sobre as ações que as escolas devem tomar nesses casos e além do mais. Existe a possibilidade de entrar com a ação na justiça por crime contra a honra e o aluno que pratica, pais e até a escola podem responder. Mas o que está acontecendo? Temos um aumento do número de violências nas escolas. Temos professores pressionados pela direção e desvalorizados monetariamente. Alguns ainda sem boa estrutura de trabalho. Em uma pesquisa da nova escola de 2022, com mais de 5 mil educadores, mostrou que 7 em cada 10 professores relataram casos de violência nas instituições onde trabalham. E também 68,8% deles perceberam que após a pandemia, os alunos estão mais violentos, como eu tinha dito. Então, o que a gente entende? Que o problema não está apenas em um culpado pelos ataques das escolas. São vários. Nós temos uma sociedade que aumentou a sua violência por diversos anos, se intensificou o número de armas de fogo no país, e isso acaba refletindo na percepção dos jovens sobre qualquer tipo de armamento, sendo armas de fogo ou armas brancas. O discurso de ódio também aumentou, e a intolerância ficou diferente. O que notamos é que sempre existiram casos de preconceito, mas as pessoas tinham vergonha de se mostrarem. Mas agora, as pessoas fingem que é liberdade de expressão, e que eu até já expliquei aqui sobre isso. E acaba que a escola é violenta, a casa é violenta, escola e pais não se comunicam, e na tentativa de colocarem a culpa na internet, se eximem da culpa e os ataques acontecem. Pois é importante entender, os ataques podem partir de alunos que já demonstram algum tipo de violência, como foi o primeiro caso em São Paulo e em Blumenau, mas também pode vir de reações de quem sofre bullying, como já vimos inúmeras outras vezes. Por isso, deve-se analisar o todo de casos de violência nas escolas, e devemos tratar tanto quem sofre o bullying, mas também quem pratica. E claro, o ambiente escolar deve ser saudável para os alunos, mas também para os professores, e todos os funcionários da escola. Eu até quero fazer um vídeo próprio sobre o assunto, mas agora a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, acrescentou o assédio, como também a necessidade de prevenção. E existe a CIPA escolar desde 2012, com a Lei nº 12.645, que instituiu o dia 10 de outubro como o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas escolas. Então, o que eu quero dizer? Assédios, bullying, são casos frequentes nas escolas, e precisam ser combatidos, sendo com palestras, trabalhos, cursos, rodas de conversa. Nós, como sociedade, precisamos rever as nossas conversas perto e com os nossos filhos sobre violência e qualquer tipo de intolerância. E precisamos ser pais que participam de cada parte da educação dos nossos filhos. É necessário que estejamos dentro das escolas das nossas crianças e adolescentes, não importando a idade, e nunca se exima da responsabilidade. Mesmo que um caso de bullying não seja com o seu filho, procure saber quais são as atitudes da escola, que providências foram tomadas. Você já imaginou um ataque a partir dessas crianças na turma do seu filho? Precisamos educar uma sociedade. É necessário falar sobre equidade de gênero, racismo, homofobia, intolerância religiosa. E para isso, precisamos estar presentes e atuantes para que mude positivamente. Agora eu quero que vocês me digam o que você acha sobre esse assunto e como você está conversando com seus filhos em casa. Um beijo e tchau, tchau!